Rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Olha rapaziada, vamos de boxe draw de lendas né E cara, é... Antes de tudo mano, já quero avisar pra vocês Acabei de postar o videozão lá no canal de live Tá? Acabei de postar um video lá E cara, bug insano no giro gratuito mano Eu fiz um bugzão aí no giro gratuito Tirei um cara muito top aqui nos ícones do Barcelona Beleza? Quem será desses três ícones que a gente tirou hein mano? Então corre lá pra conferir Beleza? Vou até deixar um link aí no comentário fixado Ou se você preferir Vai... Tá aparecendo aí no meio da tela Nos últimos 20 segundos desse vídeo Beleza? Então cara, chega de enrolação Vamos de boxe draw de lendas Que a gente quer lenda né mano A gente quer lenda também A gente não tá satisfeita A gente quer ícone, quer lenda, quer tudo Então cara, vamos bater 500 likes nesse vídeo aí beleza? Deixa o likezão então pra fortalecer E se você for novo por aqui e gostar do conteúdo No finalzinho do vídeo você se inscreve E você que já assiste os vídeos no canal e não é inscrito ainda Se inscreve aí também Beleza? Vamos lá então família, vamos lá Daquele jeitão insano né cara? Bora lá Vamos ver o que a gente vai ter conseguido tirar aqui hoje Será que hoje sai lenda rapaziada? Hoje tem que sair lenda né mano? Não é possível né cara? Olha o jeito que o PEC Open começa PEC Open já começa como? Daquele jeitão Né? Então vamos lá então Vou cancelar três vezes aqui ó Contratar Bora ver o que que vem mano Foi lá pra Espanha Bola ouro Bolinha ouro aí Beleza Bola ouro Vamos lá então Vou contratar alguns olheiros aqui Correto Bora contratar alguns olheiros aqui Vou contratar uns cinco olheiros Ó Dois Três Quatro Cinco Bora lá então né família? Bora lá Vou tá clicando nesses lendas aqui E no Wandaic tá? Vou clicar nesses três primeiros aqui no caso então Ó Duas vezes em cada Beleza É De cara já não veio lenda né rapaziada? Espanha novamente Bola ouro De novo Essa box aqui tá bem chatinha né rapaziada? Vocês tão conseguindo tirar bastante Eu vi um comentário aí O cara comentou Falou que gastou um milhão de EP aqui Na box draw Tá? Ele gastou um milhão E tirou só o Cacilhas mano Aí é sacanagem né cara Pô Um milhão de EP mano O cara que tirou só o cara que tirou só o Cacilhas é foda Aí não né Konami Aí está que zoeiro com meus inscritos né cara Tá doido aí Vamos lá então Inglaterra aqui Bola ouro de novo Bola ouro de novo Bola ouro de novo Eu tô esperando por isso ainda Do pack ser falido Nós não tirar nem bola preta Não tirar a lenda Faz tempo que isso não acontece com a gente Tipo assim Quando nós não tiramos a lenda Nós tiramos bola preta top né mano Igual ontem a gente tirou 4 bola preta Insano velho 4 bola preta insano Mas Eu tô esperando por isso mano Já tô esperando por isso De vir um pack open falido aí Pra gente tirar só bola prata e bola ouro cara Não tirar lenda Não tirar bola preta Tirar nada do tipo Espero que não seja hoje Espero que não seja hoje né família Bom eu não fiz esse daqui ainda De clicar nos lendas aqui Então vamos fazer né cara Vamos fazer Clicar duas vezes aqui rapidão Clicar no Artaus Descer um golinho E contratar Bora ver mano Bora ver moleque Não é hoje Não é hoje Boa Aí sim família Bravo brabo brabo Bola preta aí né Lenda bola preta Insano caraca mano Top Eita ó Caraca mano Vambassa hein né Insano O Gerard Acho que é assim Gerard Gerard Moreno Do Vila Real Top Vamos lá mano Sem perder o ritmo né Sem perder o ritmo Vou tá tentando novamente O bug vai que dá sequência Tá ligado Box draw O bagulho assim Fiz o bug aqui agora Tenta fazer de novo Vai que dá sequência Ou se você não quer tentar de novo Também é uma boa Dá uns dois giros aí Depois torna fazer o bug novamente Entendeu Mas tem essa sequência Mas tem essa sequência As vezes funciona Aí você tira três Quatro vezes lenda aí Por causa que o bug deu sequência Tá ligado Vem bola prata mano Sinceramente Tô nem Tiramos Lenda Lenda top Van Basten Brabo Insano Juntamente Com o Moreno lá Bola preta também Peck top mano Top Top Nossa mano Vocês não tá nem ligado Quem que eu tirei aqui Rapaziada Vocês não tá nem ligado Qual desses três ícones Que a gente tirou mano Entre o Cruz Maradona E o Ferrer Tá ligado Brabo demais Então cara Corre lá pra conferir Eu postei agora mesmo mano Eu acho que foi uma meia hora aí Uma hora no máximo Que eu postei lá no canal de live O link vai tá aí No comentário fixado Beleza Só entrar nos comentários Que vai tá o primeiro comentário Que é o meu Vai tá o linkzão lá Só clicar Que você vai diretamente Pro vídeo E se você preferir Também vai tá aparecendo aí Na tela Beleza Eu acho que provavelmente Já tá aparecendo aí na tela Se não tá ainda Agora mesmo parece Aí no meio da tela É só você clicar Beleza Então é isso aí família Tamo junto é nóis Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Vamos bater 500 likes nesse vídeo Tranquilo E Cara Vamos que vamos mano Será que a gente consegue chegar A 70 mil inscritos Até dia 1º de abril Rapaziada Dia 1º de abril mano Foi o dia que eu postei O primeiro vídeo de pés Aqui no canal Vai fazer 4 anos Muito Mano É uma data muito especial Pra mim Tá E Que eu vim quebrando né mano É Vamos dizer assim De um sonho Eu vim quebrando vários Sonhos pequenininhos ali Tá ligado Então Cara Foi muita coisa Que aconteceu Eu fico muito realizado E muito feliz E tenho a agradecer A todos vocês Beleza Então Combinado Deixa o like Então Se inscreve E Vamos bater 70 mil inscritos Até aqui primeiro Se a gente não conseguir Tranquilo Mas vamos tentar Bater essa meta Beleza Então é isso Tamo junto é nóis E você Se você é novo E gostou do vídeo Se inscreve também Beleza Falou Forte abraço Amo todos vocês Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus De novo E é nóis Fui E é nóis